Nem é tão sertanejo, é bem antiga, chama Miragem. Quero oferecer para todos os meus amigos, todos vocês que me contratam e mandar para o meu amigo Niu Dantas, de Mariporã, tá bom? E todo mundo que gosta de música de qualidade. Bora curtir Miragem? Eu preciso colocar um fim Nesta saudade que ficou em mim Neste sonho, nesta ilusão Das lembranças do meu coração Eu preciso aceitar que eu Sou a vítima deste triste adeus E que agora tudo acabou Só restaram cinzas desse amor Preciso te esquecer O que passou, passou Vou ter que entender Que a vida é um jogo Fiquei sem você E ela nos ensina a ganhar ou perder Preciso compreender Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Sair dessa miragem pra não mais te ver Eu vou pagar um preço Mas vou te esquecer Eu preciso colocar um fim Nesta saudade que ficou em mim Neste sonho, nesta ilusão Das lembranças do meu coração Eu preciso aceitar que eu Sou a vítima deste triste adeus E que agora tudo acabou Só restaram cinzas desse amor Preciso te esquecer O que passou, passou Vou ter que entender Que a vida é um jogo Fiquei sem você E ela nos ensina a ganhar ou perder Preciso compreender Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Sair dessa miragem pra não mais te ver Eu vou pagar um preço Eu vou pagar um preço Mas vou te esquecer Preciso te esquecer O que passou, passou Vou ter que entender Que a vida é um jogo Fiquei sem você E ela nos ensina a ganhar ou perder Preciso compreender Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer Sair dessa miragem pra não mais te ver Eu vou pagar um preço Mas vou te esquecer Obrigada!